Os números são assustadores. São, e ainda falando sobre esse assunto, mais dois casos agora foram confirmados pela Secretaria da Saúde, mas dessa vez no norte do estado, em Joinville. E com estes dois novos casos da doença, Eudiane, sobe para sete o número de infectados no município. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Maicon Costa. Maicon, boa tarde. Parece que tem um homem com suspeita de dengue e estaria sendo monitorado, é isso? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, Eudiane. Boa tarde, Marcelo. Você de casa? Mas é isso mesmo. É um homem de 38 anos que está sendo monitorado pela Secretaria porque tem uma suspeita de que ele esteja com dengue. Recentemente, ele viajou para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e pode ter contraído a doença lá. Ele fez um primeiro exame que deu positivo, tanto para dengue quanto para leptospirose. E agora ele vai passar por um novo procedimento para confirmar se está com dengue. Em relação aos dois casos confirmados, são de duas mulheres. Uma de 37 anos e outra de 39 anos. Elas contraíram a dengue, já foram confirmados esses dois casos. Elas contraíram no Paraná e em São Paulo. Com esses casos, passa então para 7 o número dos infectados aqui no município. Já em relação a focos, Joinville registra 184 focos até agora. Os bairros com maior incidência são Itaú e Floresta, ambos na zona sul da cidade. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Marcelo e o Diani. Obrigado, Maico, pelas informações ao vivo aí de Joinville. Uma boa tarde para você. Obrigado, Maico. Uma boa tarde. Obrigado, Maico. Obrigado, Maico. Obrigado, Maico. Obrigado.